A minha câmera caiu aqui Bem-vinda e bem-vindo Eu acabei de meditar e agora vim aqui da minha casa e consigo ver o mar Então está aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis barcos Aqui a pescar mesmo ao pé Agora veja Hoje está um dia simplesmente maravilhoso O solzinho está mesmo bom Hei hei Estou aqui num sítio ao beira-mar maravilhoso Espeta-mar Agora veja que espetá Espeta-mar Aqui à beira-mar isto Este console está assim à beira-mar Cheirar este cheiro que vem do mar é maravilhoso Isto é verdadeiramente maravilhoso Isto é que é vivem Vivem à vida Ter a oportunidade de estar assim à beira-mar Apreciar esta beleza O detalhe está O detalhe desta beleza incrível Agora veja Espeta-mar Agora aqui parece assim uma beira aqui a rôe Olha aqui parece assim uma rubeira aqui a rôe Oooooooow Está mesmo a subir aqui que é uma maravilha Está mesmo a subir aqui que é uma maravilha Oooooooow 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 O poder da água é incrível Espetacular Espetacular Vê se a camareita a encher Porque Oooooooow 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 Porque pronto está aqui a saltar mais Oooooooow Isto de consola É para o aconselho verdadeiramente Quem vê meus vídeos Vire para a beira-mar e estar assim A apreciar A apreciar isto isto é lindo Isto é verdadeiramente lindo E onde se está E onde se está Aqui Que é calmo E tem uma vida própria E o mar E o mar E as rochas Têm uma vida própria e muito fixe Viva a natureza Viva a natureza E o mar Oceánico Atlântico E o mar Gosto muito de estar assim Aqui a ver Às vezes venho aqui A beira-mar e venho buscar assim pedras E eu adoro pedras Porque as pedras tem uma própria Tem uma energia própria Positiva Olha esta aqui Quase transparente Isto aqui devia ser um vidro qualquer Uma garrafa Outra aqui, verde Tem vários lugares aqui Azul Vou levar aqui alguns Choros Ai grande maré que vem por aí Olha a sorte que grande maré É Que espetáto A força da natureza é incrível Olha outra grande maré Vejam só Vem essa Que espetáto E Estrela está viva a câmara está viva a câmara caiu o vento talvez mas felizmente está aqui ainda a gravar espetacular espetacular estar assim os pés não é tão bom esta água pura é maravilhoso isto é uma maravilha uma maravilha a câmara está viva que maravilha espetacular e pá a câmara está aqui com fires fires in the house está água salgada estar assim os pés na água é maravilhoso maravilhoso é faz tão bem e consola pura natureza pura divinal natureza divinal ei não te esqueças o quão especial tu és e acredito sempre em ti sempre porque tu és especial e mereces todo o amor deste mundo não te esqueças de aproveitar a vida também que tenhas uma ótima semana em paz não te esqueças de subscrever obrigado fica bem e até amanhã então olha agora na época está bom é a o o o o quando